E aí pessoal, semana a pesquisa de preço aqui da feira das motos né, segunda parte do vídeo Vamos pesquisar aqui o preço das motos pra vocês ficarem informados viu, quer comprar e vender, tá sabendo o preço, beleza Tem bastante moto aqui ó, o queijinho é bacana né, a aguentação da feira hoje tá assim ó Bom dia patrão tudo bom, tá vendo aí patrão, tudo rapaz né, tá no telefone tá ocupado Bom dia patrão Tudo bom amigo, primeira, pra vender, é não né, beleza É isso aí E aí pessoal chegando aqui ó, né, uma foto bacana dos amigos aí ó Bom dia patrão tudo bom, como é que tá as coisas, graças a Deus né Tem o que hoje aqui de novidade na loja Deve sim, tem uma França de 160, 2023 essa moto já 2023 né 18.200, 30 placadinha 18.200 de placadinha, quanto km rodado? Ela é 0km essa moto Ah, é 0km né É 0km Agora ela é quanto? 18.200 18.200 né 20.23 pessoal, olha aí ó Muito bonita viu 0km 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 Temos aquela lá também né Titã 150 Essa é a completa onda Essa é a completa né É 9.200, 2011 essa moto 9.200 É, 2011 2011 Quanto km rodado ela tem? Patrão Em 86.000 rodados Em 86.000 rodados né 86.000 rodados Pessoal viu Foto bacana aí ó Descorte essa moto de 16 anos aí Aí tem uma palpizinha também né É Passaporte 2020 2020 É, 2020 16.000 rodados só 16.000 rodados só né É, já com rodãozinho Já com rodão 9.800 9.800 Lembrando pessoal que isso aqui é tudo o preço que pedido né Chegando pra companhia tem uns 5.500 hein Vim pra cá e dizem que vim no canal Você é que vim no canal né É Aí a gente tem um descontozinho melhor Ainda aí pessoal Você chegando aqui ó Dizendo que vim pelo canal viu Você vai falar pro amigo aí ó Né Aí a gente tem um descontozinho melhor ainda Beleza Vamos deixar o contato também É reforçar o contato aí Pra vocês ligarem pros amigos aí Temos mais um aqui né 2018 Essa é a 2018 né É bem novinha também Quanto cãime rodada tem patrão Tem 25.000 só 25.000 só né 25.000 cãime rodada pessoal Essa 2018 é 8.500 8.500 8.500 né 8.500 reais Viu Pessoal vai deixar o contato dele aqui ó O nome da loja aqui como é mesmo o nome da loja? É Arthur Motos Arthur Motos né Arthur Motos localizado aqui no pátrio da feira de Arapiraca né E o telefone pra contato é 9925 0486 0486 DDD é 82 82 né E vocês trabalham só com dinheiro ou cartão? A gente trabalha cartão No caso a vista Cartão Financiamento até em 48 vezes Cartão até em 12 Até em 12 né Financiamento até 48 vezes Financiamento até 48 vezes Isso Então é isso aí pessoal Se quiser sair por algum dessas quatro motos aí Vocês ligam aí pro amigo aí Beleza? Tem umas 10 km aí Que vocês estão vendo aí ó Tem duas pop bacana E tem a Titan CG150 EX EX Que completa né 2011 2011 né Aí qualquer coisa vocês ligam aí pro amigo aí Beleza? E falando que viu pelo canal Ainda tem um desconto melhor ainda Viu Também É isso aí É isso aí pessoal Vocês estão vendo aí Qualquer coisa vocês ligam aí pro amigo aí Viu As motos bacanas aí ó Aqui também tem aqui As motos usadas boas Odeio patrão, tudo bom? É sua fãzinha? É não? Saiu esta aqui de vocês? Só andando né? Valeu, obrigado É isso aí pessoal né E aí meu patrão Primeira Tá vendendo Que anda ela? 97 97 A moto 97 pessoal aqui ó Qual dela é quanto patrão? 2600 Quanto? 2600 2600 né 2600 reais pessoal Viu 2600 A bichinha também é meu amigo? Não, eu falo de amigo O colega né É pra vender também? É Qual o valor dela? 2800 2800 E o ano? 2003 2003 2003 É isso aí É isso aí Tá vendo aí pessoal né 2003 né 2003 Tá bem conservada Tá indo aí ó É 2000 e quanto patrão ela? 2003 O ano 2003 O valor? 2800 2800 É isso aí Valeu meu patrão E aí meu amigo, tudo bom? Como é que tá as coisas? Como é que tá achando o movimento da feira aqui hoje? O movimento da feira, o que é que você tá achando? Tá bem devagar Tá bem devagar, não tá? É Pouca moto, não tá? Pouca É E o pessoal tá reclamando que tem pouca moto também aqui pra É só comprar né É assim Assim, tem muita moto mas Deveria ter mais né A segunda feira é mais movimentada no caso né É É isso aí O nome do amigo? É o Hilton O Hilton, você também trabalha com bota aqui na feira também? É isso aí Tem que mexer com alguma coisa né É bom ir ver o movimento né É isso aí meu patrão, obrigado Tudo de bom aí Então aí pessoal, isso aí é muito importante né Os amigos interagirem com a gente aí ó Aí vocês dão uma passadinha aqui na feira Vocês não conhecem essa feira ainda Dão uma passadinha aqui na feira aqui E aí Galego Primeiro meu amigo Vocês dão uma passadinha aqui na feira pra conhecer melhor viu Vocês que estão viajando aí Estão querendo chegar pra comprar a moto de vocês É aqui na feira de moto de Arapiraca É a segunda feira E a quinta feira, beleza? É só raridário aqui na feira ó Moto 27 bacana viu Moto muito boa, muito procurada né Pessoal gosta bastante com essas motos aí ó E aqui na feira na realidade é difícil de arrumar essas motos né Quando chega boa assim não demora muito tempo não né Fracadinha Fracadinha, meu nome, tudo certo Seu nome né E o valor dela é quanto patrão? O PS6900 né O PS6900 né Mas os amigos chegando pra negociar ainda tem um descontinho melhor né Quanto KM rodado ela tem? Ela tem 70 mil rodado 70 mil né 70 mil KM rodado pessoal viu Fala bacana aí ó Muito boa Essas motos são a caburador né Caburador É uma moto bacana aí viu Essas outras também são suas? Não, não Só né Só essa aí né É O número pra contar é 99912 3463 Vamos reforçar 99912 3463 Fala com quem? Tiago Tiago Eu só espero essa hora aí para o horário 27 do nosso amigo Tiago Você liga pra ele viu Moto muito boa Bacana mesmo Se ele não vier aqui na feira eu vou levar pra casa né Tiago Valeu, tudo bom viu É isso aí pessoal Qualquer coisa que vocês ligam aí pro nosso amigo aí Tiago Beleza Vamos aqui mostrar pra vocês o momento da feira aqui ó Olha aqui a moto bacana aqui ó E aí um padrão, tudo bom Epa rapaz Vamos ver né Aqui a veloz aqui ó Bom dia patrão Tá vendendo amigo? 4300 4300 Que anel é patrão? 2015 2015 A veloz né É isso aí É parque de Kiko Parque de Kiko né Isso aí Isso aí pessoal Vendo aí ó Essa aqui também é do amigo também? É sua também essa aqui? É não né Do rapaz ali né Bom dia patrão, tudo bom Que anel é patrão? 2020 2020 Mais um aqui pessoal 2020 Vendo aqui É pra quem não tem condição Trabalhador Tem condição de pagar IPVA que é caro De vista É rapaz Água desde que antes é aqui Pra parque de Kiko Funcionando os pistas, farol Mota muito boa pessoal viu Se gosta dessa moto aí ó Né Aqui na arteira também tem viu Rolão dela é quanto patrão? Rolão dela é quanto? 5800 5800 né É isso aí Tá chegando aqui a loja Nossa amiga Gabenon Tudo bom meu patrão? Dá pra ver patrão Graças a Deus né Temos o que hoje de novo aqui na loja? Tem a nova e tem a semi nova aí Tem a nova e tem a semi nova né Essas Avelóis Gente Xinerais Avelóis Isso Avelóis tá no preço bom 7800 2022 Pra faturar o nome do cliente E tem as usadas assim ó Lá na frente ali ó Essas aqui né Essa daí é 2020 É 5500 Faz 5200 Isso A outra 2014 É 4700 Faz 4 Isso Mas nós temos 3500 também lá Essa aqui é 3500 né Que ano é ela? 2014 2014 Aí pessoal Estou escrevendo aí ó 2014 Epa 35000 KM rodado É isso aí Essa aqui a gente já colocou Não foi? Essas aqui 2016 400 Essa é a Fenix aí? É Embreagem 2000 16 400 4100 reais 27000 KM rodado É embreagem ela né É A moto boa viu Isso aí Isso aí É assim 2021 Assim ó Essa é a 2021 6500 É a gente isso aqui É a gente A Velói 2022 Usada um pouquinho 7200 7200 É isso aí É a Fenix mais branca aí ó 2016 Toda certinha Essa é 2016 4900 Faz 4500 2016 Todo dia Todo dia né 33000 KM rodado Então é isso aí pessoal Se interessar por alguma Dessa moto aí Né Vou contar com o nosso amigo Esse aqui ó 82 TDD É isso aí Qualquer coisa Você liga pra ele aí Viu Lembrando pra vocês Que isso aqui é o preço Que pedida pessoal Viu E vão se inscrever no canal aí E deixando o joinha de vocês Que é importante Viu Liga aí pra nossa amiga Rabenor Se vocês se interessarem Olha aí pessoal O movimento da feira aqui Tá assim ó E segunda feira também pessoal A feira aqui é mais Movimentada Viu Eu pensei já uma passadinha aqui Na segunda feira Viu Ou então na quinta feira né Que Eu tô aqui Dia de quinta feira Né Que Na segunda feira Eu tô em outros compromissos Tô na feira do gado Tá na ficha Né Fazer uma pesquinha de preço Dos animais Pra vocês ficarem com o bairro Certo Isso é mais um vídeo aqui Da feira da moto Isso é mais um vídeo aqui Da feira da moto né Passando pra vocês Informação de preço Fica tudo com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu